O filme urbano, um filme contemporâneo, simples, é a realidade, é a surpresa do dia a dia, é a história de um ser humano, de uma pessoa extremamente comum, fala de amor, aquelas coisas mais simples, fala do cotidiano, e que na vida da gente, às vezes, tomam uma proporção gigantesca, uma história humana, quase um melodrama, porque ele é quase um tango, ali, mas ele não escorrega. Ele é um homem do campo, mas ele não é aquele cara bruto, machista, não, ele é sensível, ele é respeitoso, com as mulheres, ele é um personagem muito delicado, assim, eu acho. Eu pensei assim, se o seu Zé Firmino falasse com a Maria Alva, ele que é pai, e ela vai me aceitar, ela é uma boa filha, é respeitosa, quietinha. Presta atenção no que eu vou dizer, o destino nos reserva sempre uma surpresa. Cuidado, hein, um falso olhar pode esconder um falso coração. Sabe, Maria Alva, eu fiz bem de casa com a gente. Maria Alva! Puta! Quando ele vem para a cidade grande, por que uma cidade como Porto Alegre? Uma cidade que tem de tudo que se imagina. Não tem emprego para as pessoas. Isso eu não consigo entender. Então, assim, ele não é um simplório, ele é um homem simples que quer entender o que é esse mundo contemporâneo. Agora, vamos lá.